Fala aí amigos do canal de Edjalma Rodrigues De tudo pra todos, mais uma vez aqui pra vocês Trazendo uma informação exclusiva, precisa Também tô no canal Digital Connect Certo agora Porque é um, na verdade, é um assunto mais da minha empresa Mas eu vou botar aqui no meu canal Que eu preciso falar pra vocês também E pro canal também da Digital Connect Certo Qual é essa informação? Primeiro eu preciso que você dê um like, se inscreva E compartilha com mais outras pessoas aí, amigos Porque a informação pode não ser boa pra você Mas ela pode ajudar muita gente lá na frente Tem uma frase aí que falam assim, ó O mundo se digitalizou E se digitalizou mesmo Não tem como você fugir dessa realidade Não tem como você querer achar que você Não precisa do mundo digital Porque o mundo digital e o mundo físico Eles andam juntos, em comum acordo Você tem que saber agregar um ao outro Senão você vai perder muita coisa ao longo da sua vida Senão você vai se tornar escravo de muitas coisas Vou dizer aqui Vou voltar aqui, ó O Pix tá aí, o Pix tá aí O Pix começou novamente Novamente não É uma novidade aí pro Brasil Que saiu na frente com essa ideia aí E aí eu te pergunto Se você não querer dominar com medo de algumas coisas Alguém vai dominar E além de poder te passar pra trás Presta atenção que eu tô te falando Além de alguém dominar e querer te passar pra trás Alguém pode literalmente cobrar ou sugar de você aquilo que não é devido Uma cobrança hoje não tem valor e custo nenhum Mas por você necessitar do cara Necessitar da pessoa Ele pode te cobrar um valor E você pode ter um prejuízo muito grande Não só a nível pixel Só tô te dando um exemplo Mas eu tô aqui pra falar Com algumas classes Cantor, compositor, dono de empresa Artista, músicos em geral Sobre direitos autorais da sua distribuição Nas plataformas digitais Você sabia que você consegue ganhar Só por você distribuir algo Que você colocou nas plataformas digitais Que é a exclusividade sua Você consegue ganhar Não, mas a minha empresa foi quem fabricou E o importante é eu vender Só que por que não a sua empresa vender Mas ganhar pelos direitos que tá lá distribuído Por você ser a primeira pessoa que Distribuiu essa informação nas plataformas Seja ela pelo YouTube, pela fanpage, pelo Instagram O Instagram, a fanpage, o YouTube Tudo eles pagam Tudo é remunerativo O que é remunerativo? Plataforma remunerativa É aquela plataforma que você Por lançar seu conteúdo igual esse Que eu tô fazendo aqui Você colocar lá na plataforma Futuramente se você padronizar Da maneira correta e certa Ela pode te pagar E que eu faço a pergunta pra você A pergunta é Você sabe padronizar pra ganhar esse dinheiro? Você consegue padronizar de uma forma certa Pra ganhar esse dinheiro? Não é méritos pra mim aqui Ou tirando Ou te dando desmérito Não é É um processo muito difícil Há sete anos eu estou estudando isso Montei uma empresa chamada Digital Connect Certo Vai lá, se inscreve nesse canal Da Digital Connect Certo A gente só fala Sobre música E eu estou aqui também No canal da Digital Connect Certo Que esse vídeo também está no canal Da Digital Connect Certo Por quê? Porque a gente faz toda a distribuição De música nas plataformas digitais A gente faz distribuição Somos consultor De todas as plataformas remunerativas Youtube, fanpage, instagram Que remunera Que te dá dinheiro de dentro pra fora Isso que é uma plataforma remunerativa Então quando você atinge os padrões Que a plataforma exige A gente vai lá Faz todas as conexões necessárias E ela começa a te render de dentro pra fora Render o quê? Tudo isso aqui Isso aqui é um produto Que eu estou distribuindo livremente De graça Mas futuramente o Youtube pode me pagar E essa ideia Que o Youtube não paga É mentirosa Eu tenho um canal muito pequeno Muito pequenininho mesmo Tá? Muito pequenininho A cada dois meses Eu tiro desse canal mil reais Como que eu tiro isso? Porque eu acredito Que isso aqui Que poderia ser um Escuta o que eu vou falar Poderia ser um pensamento meu Um debate meu aqui No qual eu poderia estar Tratando com um assunto Aqui com alguém E eu ia pegar esse assunto aqui Ia falar só com essa pessoa E acabou Não ia ter mais Não ia falar mais com ninguém Mas o que eu resolvi fazer Eu acabei do assunto com a pessoa A pessoa desceu do carro Eu resolvi gravar esse vídeo Pra falar com milhares de pessoas Por quê? Na medida É como se fosse assim Desculpa o termo Mas eu vou explicar É como se eu pegasse E estivesse jogando lixo No lixo certo Aquele lixo reciclável Entendeu ou não? Então eu estou pegando Essa informação Que ela ia se tornar lixo Porque talvez a pessoa Que eu conversei agora Aqui no carro Não vai dar mérito nenhum Mas ela ia pegar Essa informação Colocar dentro De um HD aqui Certo? Que ia esquecer Nunca mais vai me ligar Mas na medida Que eu jogo Essa informação aqui Eu posso conquistar Uma pessoa lá do outro lado Do estado Lá do outro lado Até mesmo do país Porque a plataforma Ela tem abrangência A nível nacional E internacional Então galera Você que é dono Da sua empresa Você cantor Você músico Você artista Procura Procura a entrar Ou até mesmo pagar A minha empresa Para te dar diretrizes De como você ganhar Pelas plataformas digitais De uma forma certa Limpa E correta Uma forma que você Consiga A conquistar O que é seu Não o que é dos outros Nem da maneira errada Então vamos lá O músico O músico Maiorias deles Só pensam no palco Só pensam em cobrar O artista Que chama ele Para cantar Mas músico Eu preciso olhar Dentro dos seus olhos E dizer Valoriza O que você faz Dentro do seu quarto Valoriza Essas técnicas Que você desenvolve No seu quarto Como isso Liga para mim Chama a Digital Connect Certo A gente vai fazer Um processo muito bom Para você O cantor Às vezes ele grava Ele corre atrás Paga lá Para gravar Um clipe Top E meu Ele paga milhões De dinheiro Num bom sentido A gente sabe Que em quase 5 mil reais Ele gasta com tudo isso E o que acontece Depois ele pega Essa música E ele joga Na internet Sem uma padronização Legislativa Estou falando difícil Para vocês entenderem O que é isso É uma padronização Que vocês tenham direito Por amparo Ou um amparo Por lei Para que vocês Possam distribuir E na maneira Que ela tocar No mundo Vocês consigam Ganhar os seus direitos Esse é o cantor Esse é o artista Que grava a sua música Grava o seu single Aí o que acontece A música chega para ele E o que ele faz Ele solta nas plataformas Ele solta no Whatsapp Ele não tem uma padronização Não tem uma codificação Chamada ISRC Ele não tem uma codificação Chamada ISWC Ele não consegue fazer O PC Que ele não entende O que é isso Você está entendendo O gama A gama de informação Que existe dentro De uma música É um código Que você distribui E coloca nela De uma maneira correta E você tem a padronização A nível nacional E mundial Para você ter uma base Então Valoriza isso Pregador e palestrante Coach Quantas ideias você não tem Quantos livros você não criou Meu Você é aí agora mesmo Você criou uma boa ideia Você não Criou um programa aí Que você acha que é muito bom Mas você não sabe como Padronizar isso Você lançou uma TV aí Mas a sua TV Você não sabe os caminhos Dos direitos Porque infelizmente Tudo que você toca No Youtube Tudo que você toca No Facebook Nas suas lives Tá dando direitos doutorais Como corrigir isso Digital Conect Certo A gente tá aqui pra isso Olha só Na verdade Nem tudo é dinheiro Talvez é uma informação Que eu posso te passar Talvez você não Contrata o meu serviço Mas uma informação Vai te ajudar muito Muito, muito Lá na frente Tá entendendo ou não? Então você Cantor Pregador Que agora eu tô falando Com pregador Desculpa aí Com coach Palestrante Valoriza o seu livro Aquele livro Ah, mas é pequenininho Ele tem só 20 folhas Valoriza Pega ele Distribui ele Pelo digital Pelo ebook Distribui ele Pelo Pelo audiobook Distribui ele Como podcast Porque tem pessoa Que não sabe O que é um podcast E eu posso fazer Pra você A digital Conecto Certo Tá aqui pra isso Então gente Vamos lá Corre atrás Dos seus direitos E você Empresário Principalmente Que tem uma empresa Todo mundo sabe Que você faz Alguma coisa Muito boa Mas as plataformas digitais Desconhecem o que você faz Você tem uma serralheria Você tem uma marcenaria Você tem um Uma loja de terno Você tem uma loja De rótulos Você tem uma 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 mecânica Você tem uma borracharia Todo mundo Fisicamente Que passa na porta Da sua loja Sabe Mas e o mundo digital Sabe Imagina se a cidade Onde você mora Descobrir que você é um mecânico Imagina a cidade Onde você mora Descobrir que você é uma costureira Imagina a cidade Onde você mora Descobrir que você é capaz De desenvolver Algum tipo de artesanato Imagina Não é mais um cliente São milhares que estão te olhando Tá bom Por isso a Digital Connect Certo Ela trabalha literalmente Com essas ferramentas Ferramentas digitais No qual te leva A sucesso muito grande Tá bom A gente já trabalha Com grandes cantores No Brasil e no mundo E estamos aqui Diretamente pra você Por este canal De tudo pra todos Sem compromisso a nada E de Jauma Rodrigues Compromisso do que a gente Posta Mediante Ao seguinte Amigos Sem compromisso Quando eu falo De tudo pra todos Diretamente pra você Sem compromisso a nada É que tudo que eu sinto Eu posto Tudo que eu acho que é bom Eu não tenho um compromisso E nem um padrão Com aquilo que você Queira ouvir Eu tenho um padrão Com aquilo que eu acho Que é bom pra você É só por isso Que teve uma pessoa Que argumentou Quando eu falo Sem compromisso a nada Eu tenho muito compromisso Se eu não tivesse Eu não gravava esse vídeo Só pra você entender Então sem compromisso a nada É que é assim Tudo que eu acho Que é bom Eu coloco Se eu achar Aqui um vídeo Na rua De um cachorro Igual eu filmei Um dia desse Um cachorro atravessando Na faixa de pedra Eu achei legal Filmei E coloquei aqui No canal Tá bom Mas é porque eu acho Que aqui é um satélite Não é um canal De televisão Tá bom Um canal de televisão Ele tem um segmento Ali padrão Aqui é um satélite Tudo que tem de informação Passa pra você Digital Connect Certo Também E nesse canal Você se inscreve Dê um like Se você não é desse canal Vem pra cá Vai pra lá O melhor dizendo Se inscreve Dê um like Se você é desse canal Compartilha com mais um Nesse do Edjalma Rodrigues E vamos junto Tem um monte de De novidade pra vocês E garanto que vocês vão se deliciar Quando foi que o Instagram Abriu a monetização Pra o público E como que você pode monetizar o Instagram Você sabe Digital Connect Certo Tá aqui pra te informar Beleza? Valeu Fui Tchau Até a próxima Obrigado Pelo carinho E atenção Tamo junto sempre